Ó, olha quem tá aí. Óbvio, né? Deve ter sido o primeiro a ser escaneado e já tem já cópia de jogo. O trailer oficial do NBA2K25, depois tem gameplay também. Ó. Ó o T.G. Garden, que não é licenciado, né? Bonito. Nossa, bonito, mano. A gente vai ver com detalhes daqui a pouco, hein? Deixa eu rolar primeiro. Nove mil novas animações. Tá bonito, negado que tá bonito. Nova engine de drible. Novos estilos de precisão dos tênis, né? Pra explosão dos jogadores. Olha o caralho, bonito. Novos jeitos de arremessar, de finalizar. Novas animações assinadas no Signature Moves. Muitos jamão-mores no trailer, hein? Block by James. Novo sistema de defesa, né? Novo sistema de defesa, né? Fiz de arremessar, não é, no遺isam meu interior, não é, mas não é legal pra mim. Fiz de arremessar. C rely Thompson no Dallas, Jonas. Ó, side-st83, do니. Get in there. Cara, o jogo tá bonito pra caralho. Negado. Mas já tá muito bonito há muito tempo, né? Deixa lá no jeito de piruzinho. Para com essa porra, cara. Tá lá. Cara, assim, a gente vai fazer agora uma análise aqui. Tem até um pouco de gameplay pra gente ver também. Mas eu vou te falar, velho. Eu vou ser bem sincero. O jogo tá bonito, tá diferente. Vamos abaixar um pouquinho aqui que a gente vai dar uma analisada agora. É... Uma coisa que também não me agrada que eu não sei se a 2K vai trazer algo diferente porque até tá mostrando aqui que na iluminação tá um pouco diferente. A iluminação do 2K não é boa, tá ligado? Mas eu acho que ela nunca vai trazer uma iluminação de amfiteatro, a iluminação das arenas. Eu acho que tem a ver em não atrapalhar visualmente o gameplay, tá ligado? É uma coisa que eu falo há pelo menos 10 anos. Lá no PC, com os mods do PC, é possível trazer pra cada arena a sua iluminação certinha, tá ligado? Eu usava muito quando eu jogava no PC. E as minhas séries tinham muito disso. Se você pegar minhas séries de 16, 17... Não tem a licença. Eu vou falar sobre a tradução. Pô, graficamente, se você pode até falar, alguns jogadores têm uma face melhor do que a outra, por exemplo. O Anthony Edwards até hoje não tem uma face boa no 2K. Mas graficamente o jogo tá bonito pra caralho. É... Deixa eu ver no molhado eu falar sobre o gráfico aqui. O gráfico... O jogo é bonito, graficamente. É bonito pra caralho. Olha essa porra, mano. O Médicos e os quegarrem também não tem, na verdade. Olha lá. Tem que falar, cara. Gráfico do jogo é bonito pra caralho. Aí, tem um jogador que estão passando rápido aqui que a gente nem tinha visto. Ó! A face do Kairi não é boa. A face do Kairi, ela não só não é boa. Ela é ruim. Ela... Ela... Ela não é... Não é só não é boa. Ela é ruim. A do Luca também não é boa. A do Luca também não é boa. Ah, boa. A do Donovanity é boa. Olha o Kevin Durant. O Kevin Durant tá maneiro. Pô, o Paul George tá pico. O Kevin Durant tá bom também. O Paul George tá bonito também. Vou passando devagarzinho aqui, galera. Porque passou muito jogador aqui, ó. Pra gente não perder. Pro Play. Pro Play, pra quem não acompanhou do TK24, cara. O Pro Play, ele é... Cara, tem muito jamal-mor nesse clipe, cara. Não sei porquê. Tem tanto jamal-mor nesse clipe. É... O Pro Play, pra quem não sabe, eu não lembro agora como é que é o nome. É... Death Engine do FIFA. Mas o Pro Play é como se fosse um scanner, né? Que a TK usa pra trazer as jogadas reais, oficiais, pro jogo. Isso é bom pra caralho. No TK24 funcionou muito bem. Mas muito bem. Tem várias jogadas de jogadores que a TK escaneou com o Pro Play, né? Hyper Motion. Obrigado, Vitor. É isso mesmo. Então tem várias jogadas de Pro Play, com o Pro Play que a TK trouxe, que... Mano, melhorou muito o jogo. Deixou o jogo muito autêntico. Tô dizendo assim, o jeito de driblar, tá ligado? O jeito de arremessar. Não é só um cara com a camisa de... Aquelas camisas, né? Cheias de bolinha pra replicar a jogada, não. Tipo assim, a TK trouxe autenticamente mesmo com essa engine aí do Pro Player, que é parecida com a Hyper Motion do FIFA, né? Da EA. Que deixou o jogo, tipo assim, muito autêntico. Então tem vários... Isso eu tô elogiando. O que é difícil. E eu vou além, tá? Antes da gente continuar a nossa discussão aqui, né? Antes da gente aprofundar. O TK24 não é ruim. E não é horroroso. Eu não vou nem fazer essa piada. O TK24 é bom. O TK24 é bom. Mas tem várias coisas no TK24 que a TK deixou de botar ou tirou, que aí não deixa esse jogo como um jogo muito bom. Na minha opinião, eu jogo o TK há 15 anos. O TK24, em gameplay, ele é um dos melhores aí dos últimos anos. É claro que, porra, se a gente for pegar os Pika, né? O 18, o 19, porra, vários jogos aí que introduziram o parque. Vários jogos que, porra, que aí não tem comparação. Mas assim, dentre os últimos, mano, no TK24, né? Tipo assim, é bom, mano. É bom, tá ligado? O jogo é bom. Só que tem outras coisas. O jogo pior, o parque. A construção do parque é o jogo pior. O preço da build. Não ter PT-BR. A tradução que a gente vai falar daqui a pouco. É... É... O menu que não é simplificado. É... O RPG chato que é, às vezes, muitas vezes, a história do TK. Tá ligado? Então, tem várias coisas que deixam o jogo ruim. Mas, em gameplay, o jogo não é ruim. Na minha opinião, você pode pensar diferente. Não tem problema. Eles estão dizendo que vai ter 9 mil animações novas. Eu acho muita coisa. Eles falaram que tem 9 mil animações. É que cada animaçãozinha deve contar, né? Até um andar, até um... Né? Até um... Qualquer coisa deve contar. Até um levantar de mão. Cara, pelo que a gente viu agora, acabou de ver no trailer, eu acho que tá um pouco diferente, sim, graficamente, tá? Então, a gente falou aí, ó. 9 engine de drible, né? Não sei até onde o ProPlay vai levar essa engine de drible. Ó, aqui eles falam mais ou menos... Aqui é difícil fazer uma tradução, né? Essa 9 engine, ela vai ajudar a ter uma precisão no deslizar dos tênis, não é isso? No stop e em move, né? Tipo assim, no jeito que o jogador vai conseguir parar e depois se movimentar. Porque tem muito deslizar, né? No 2K, né? Então, às vezes, você vai fazer o movimento, o jogador parece que ele desliza muito o pé no chão. Então, tá bom, pô. É inegável. Pô, gente, é inegável que o bagulho tá bonito. E tá mais bonito que o 2K24. Não sei como eles conseguiram, tá? Porque eu não tô aqui pra elogiar 2K, não. Última coisa que eu queria é tá aqui elogiando. Ó, aí eles tão falando aí que tem agora novas assinaturas. Então... Ah, Jota, mas isso não é óbvio. Cara, ano a ano eles sonam mais, né? E quanto mais jogadas de assinatura dos jogadores, né? O que que são jogadas de assinatura? São os movimentos que cada jogador próprio faz. Então, às vezes, uma bandeja só que o jogador faz. Só aquele jogador faz. Aquele tipo de arremesso que só aquele jogador faz. Aquele sidestep, aquele ouro-step, tá ligado? Aquela finalização, aquela... Aquela... Aquele espaço que só um jogador faz pra abrir, pra arremessar. Então, parece que eles fizeram mais dessas animações pro jogo. Vamos ver. Aí, ó. Ó o do Haliband. Cara, então, aqui... Isso aqui, o Beluba, eu acho que ele deu uma explicação. E aí, uma explicação muito técnica que eu não vou lá buscar pra mostrar pra vocês, não. Mas, pô, aparentemente, né, cara? Vai ter... É... Um... Um... Grande edição. De novo. Ó, ó. Isso aqui que me preocupa, mano. Me preocupa? Por que que me preocupa? Porque... No Tio Q24, eles trouxeram a defesa no analógico, né? E é até muito... Hoje tá até bem equilibrada. Ainda tá um pouquinho roubada, mas tá bem equilibrada. Pô, foram três meses tenebrosos. Irmão, foram três meses, tipo assim, de... 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 Pavor. No... No sistema das Steel, vai melhorar? O jogador vai ficar se deslizando pra cima de você o tempo inteiro? O nego vai fazer as builds tudo com 99 de perímetro de índice e vai ficar se esfregando? Existe esse mundo, né? Ali, ó. Isso que me preocupa. Ó. Isso que me preocupa. Então, cara, aqui... Eu não sei se aqui eles quiseram dizer sobre aquele... Aquela parada lá que eles falaram... Que o Belúbo até falou depois, né? Um pouco tempo depois que saiu esse trailer, né? É tipo um precision dunk, né? Ó. Tá vendo, ó? Aqui ele tá dizendo basicamente é... Será, cara? Esse lifelike é tipo assim... É tipo um... Um controle parecido com a vida real que eles quiseram dizer. Que você vai ter uma precisão e autenticidade nos arremessos pós-dribbles, né? Tipo assim, vai ser recompensador você fazer isso, não é isso? Porque hoje em dia, tipo assim, você driblar pra caralho e arremessar é basicamente... Difícil. E assim... E você falando a comparação com os outros chukens era praticamente impossível. É muito melhor você passar a bola e receber e chutar no cat-in-chute do que você tentar driblar e criar um arremesso. Tá vendo na prática isso aí acontecendo, né? Bonito de ver. Boa defesa. Eu quero ver se isso aí vai funcionar do jeito que eu tô imaginando. A iluminação tá bonita também. O jogo tá bonito. Graficamente o jogo tá melhor do que o C-24. Não achava que fosse possível. Pô, Kevin Durant. Para com essa porra, Kevin Durant. Pô, um problema que afringe aí muita porra, muita gente. Pô, paca com essa porra aí, Durant. Ó, olha quem tá aí. Óbvio, né? Deve ter sido o primeiro a ser escaneado e o primeiro... Já tem já a cópia de jogo. Vai fazer uma build de pressão no cara. E cara, esse ano, o meu player do Mike Arry... Eu... Como vocês sabem, né? Eu faço sempre um jogador baseado, um jogador da vida real e tal. E tento jogar baseado no que ele fazia. Esse ano, eu vou fazer um jogador dribulador playmaker. Bom, acabou. Vamos lá, deixa eu ver. Muita coisa a tradução não vai conseguir traduzir. Bem-vindo ao nosso primeiro reporte de NBA 2K25. Hoje, vamos falar sobre o gameplay. Esse é o Beluba. O que é apoiado por ProPlay. Eu sou Alexis Morgan. E me acompanhando hoje é o diretor do gameplay do NBA 2K25, Mike Wang. Mike, o que está acontecendo? Parece bom ser o seu Alexis. Ó, ó. Arrabemos o gameplay. Mike Wang, o que está acontecendo? Parece bom ser o seu Alexis. E aí? O que vocês têm a me dizer sobre o placar? Está bem parecido. Cara, se esse placar estivesse no meio, ia estar me lembrando muito a ESPN, tá ligado? Todos os anos do 2K, em toda a minha vida, eu sempre esperei um placar novo, tá ligado? Eu sempre olho o placar, mano. Para mim faz diferença. Tipo assim, eu gosto quando eles mexem no placar legal. Então, o ProPlay é uma tecnologia emocionante que nós introduzimos no ano passado. E nos permite tirar foto da NBA real e transmitir isso diretamente para o gameplay do gameplay. Então, isso traz um novo nível de realismo e autenticidade para as experiências do gameplay. Aí, ó. O ProPlay, né? Então, o que você pode nos contar sobre o novo... Ah, outra coisa. Pausar aqui que é importante dizer. Eu, inclusive, acho até que foi nesse pause. É, tem um especialista no 2K, mano. Um cara muito bom, que eu sigo ele. Ele até cobre o 2K League. Eu até retweetei. Eu retweetei, não lembro se eu retweetei. Ele falando sobre o tamanho dos jogadores, mano. E é uma coisa que me agrada, tá ligado? Olha o tamanho do Aaron Gordon aqui. Seckini, você que é um cara que joga há muito tempo 2K. Olha a diferença que tá do corpo dos jogadores. Olha esse cara que tá no corner aqui, ó. Olha esse cara no corner. Tipo assim, o Caruso aqui, que tá aqui marcando o corner, ele não marcaria o Aaron Gordon nunca, Lucão. Pode ser. Caruso, show. Eu achei os jogadores menores mesmo, mano. Comparação assim ao tamanho da quadra. 9 mil. Olha aí o que eu falei, tá vendo? Agora nós teremos um... Tal qual a gente tem uma sequência de drible com analógico quando você pressiona. Agora você vai ter uma sequência de arremesso quando você pressiona. Então, sei lá. Se você botar pra esquerda, tu vai puxar um step back do rádio. Se você puxar pra direita, tu vai puxar um step back do Taylor, tá ligado? Se tu puxar pra baixo, tu vai puxar outro drible. Ou outro drible. Não, desculpa. É só arremesso que eu tô falando. Outro tipo de arremesso de outro jogador que você colocar. Isso é maneiro. Isso é bom pra caralho. É a melhor forma de se abrir e pegar alguns shots. Vamos dizer que um jogador quer re-create moves de seu favorito NBA superstar. Como o Rhythm Shooting do isso? O Rhythm Shooting é uma das minhas favoritas de jogo. Porque é só uma nova forma de jogar, uma nova forma de jogar. Então, no passado, você sempre tem o mesmo. Você holde a botão e release it para o seu shot. Com o Rhythm Shooting, o que você quer fazer é tentar matchar o ritmo do jogador. Ah, é tipo a Precision Dunker mesmo. Bem que falaram aí, velho. Lembrando que o RealPlay não tem no online, né? 1-9-0. Então, agora vai ter tipo um jeito de você... Maneiro isso também. De você entrar num arremesso ou sair de um arremesso sem precisar fazer bailout, né? Principalmente, né? Tipo, caso você queira eliminar uma animação basicamente. Aí, Cekine. É tipo um cookie stop moral, hein? Não foi isso o que ele falou? Tô maluco. É um novo recurso de cancelamento de tiro que permite que você faça sair de qualquer arremesso, né? Pode disparar a qualquer momento, no meio do drible, né? Tipo, se tu ver a defesa cair no drible, tipo no oncle break, tu pode arremessar imediatamente saindo do drible. Mais um pouco mais robusto hesitation feature. Mike, you know the saying. Offense wins games, but defense wins championships. So, what does this mean in NBA 2K25? Well, you know, defense is a huge part of the game. It's, you know, something that people don't always look at as being the coolest part of the game, but it's the most important part, I think, to win games. So, you know, there's a number of new defensive mechanics and upgrades to this year's system. One of my favorites is what we're calling the defensive movement system. And so, if you're holding down the intensity trigger, you can slide left and right laterally or forward and back even, and you can cut off the... Porra! Porra, finalmente os caras botaram um bagulho desse, mano. Dez anos depois, mano. Finalmente, cara. Agora, quando você estiver pressionando o gatilho de defesa, você pode agilizar pra esquerda ou pra direita pra ele fazer o famoso slide defensivo, cara, né? Pra ele fazer o famoso lateral quickness. Pra defender, né? Opa, é frente pra trás também. Caralho, eu vou te falar a verdade aqui, hein? Eu acho que isso vai deixar quem defende em outro nível de quem só fez em um jogador defensivo, hein? Você pode causar eles a perder o seu dribble ou pegar o seu dribble. Você sabe, se você é um jogador de jogador, um tipo de jogador de defesa, então, é a coisa que você quer master. Como os jogadores levelam e conseguem esse ganho no NBA 2K25? Bem, o 2K25, este ano, é tudo sobre personalização, customização e acessibilidade. Então, se você quiser fazer algumas coisas que nós falamos sobre, a mecânica de ritmo avançada ou, se você estiver mais familiar com o 2K, tem uma nova ferramenta chamada Learn 2K, no menu principal, onde você pode entrar e... Nós vamos fazer aqui um beginner tutorial pra você aprender, mas vai estar tudo em inglês, tá? Se você estiver em outro país aí que não fala as línguas que tem no jogo, tu tá fudido. Olha o menu que merda, cara, pra mim tá ótimo. Caralho, eu não gostei desse... Não, eu gostei do excelente ali, tá maneirinho, mas eu não gostei desse bagulho aqui, dessa série. Mas, enfim, isso aí dá pra mudar, né? Cara, olha o tamanho do Curry, mano, em comparação a quadras, irmão. Tipo assim, quantos Curry cabem nesse perímetro, cara? Cara, quantos Stephen Curry cabem nesse perímetro, Lucão? Então, assim, faz tempo que a gente estava carente dessa mudança. Não acho que é o ângulo da câmera, não, porque na outra vez que a gente estava vendo, estava um pouco mais baixo que isso. E até pelo tamanho dos pés do Curry aqui na frente do perímetro, tá ligado? Que está bem grande, né? Comparação com o jogador. Eu acho que teve diferença, sim. Eu acho que teve diferença, sim. Eu espero que sim, mano. Espero que não esteja só levado a... Olha lá, ó, ó. Olha onde esse cara... Olha onde o Cleiton... Calma. Olha onde o Cleiton não são, tá, cara? Pô, isso aqui é maneiro, tá? Já confirmaram que mudou o aspecto de rate? O Beluba já confirmou? Isso é bom, cara. Esqueceu como eu falo português? Cara, isso aqui é legal porque o cara vai ficar tentando fazer isso aqui até ele dominar, né? Até ele pegar as estrelas. E pro cara aprender isso é bom também. Games and drills and all kinds of, like, just different ways to practice, learn plays, everything. So, if you want... Learn the game. Tá muito bom, velho. Realmente. And get better. Olha onde... Cara, olha onde o... O Jelly Brown tá, mané. Porra, tá muito... Peluba, tá nas suas mãos... Cara, eu gostei, tá? Das coisas que eu falei aqui das inovações, eu gostei de quase tudo. Tchau. Tchau. Tchau.